Nova geração chegando, falta pouquíssimo tempo para estar nas nossas mãos. Estamos vendo esse vídeo hoje aqui, principalmente para conversarmos sobre o que a gente espera. Sim, quais são as expectativas para jogos, qualidade, tudo isso. Exatamente, é um bate-papo formal e espero que vocês participem com a gente. Vamos lá. Fala galera, Pai Nerd. Pai Nerd. Hoje aqui vamos bater um papo sobre o PS5, Xbox Series S, um bate-papo formal, sobre o que a gente espera, o que você espera para a nova geração. Sim, 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 qualidade, jogos, tudo. Preço. Exatamente. Um detalhe é que eu já passei por várias transições de geração, apesar de ter só 20 anos de idade. 20, aham. Apesar de ter só 20 anos de idade. Já passei por algumas transições, né? Desde a época do Atari. Mas, enfim, já vi um pouco com relação a quando a gente mudou de PS1, PS2, PS3, PS4. Ele não, porque ele vai ser uma novidade agora. Para essa geração, a maioria vai ser a primeira vez que você vai ter uma transição. Tem essa geração da transição do PS3, PS4, mas... Ah, ele é bebezinho ainda, chatinho, chorando pelos cantos. Agora não. Agora a gente vai estar realmente vendo essa transição. E o que parece, assim, pelo menos, mostra que é uma transição até mais interessante do que do PS3, PS4. Sim, dessa vez você não vai ter aquela coisa tipo, ah, seu amigo mudou, vocês vão poder jogar mais junto, né? Porque vai ter aquela coisa de PS5 poder jogar com o PS4, ele também poder jogar com o Xbox, e poder jogar com o Xbox Series X. Você vê que a retrocompatibilidade sempre foi prometida, né? Desde o tempo do PS4 foi prometida e nunca teve, mas nessa geração, finalmente vamos ter, né? Até porque é uma jogada interessante que eles conseguem ter, já lançar o videogame com vários jogos. Sim, sim, sim. Na bagagem. Em vez de ficar esperando meses. É, como agora a gente está sendo lançado, quem pegar o Xbox, por exemplo, tiver assinatura... Do Xbox Game Pass. Do Game Pass já entra já. Pega quase 200 jogos que pega de graça, e são jogos bons, não são joguinhos, assim, bobo, não, mas são jogos muito bons. É, no caso do PlayStation, você tem alguns jogos frio, tem jogos frio, você tem os três desse mês, na verdade, um deles é exclusivo do PS5, tem dois desse mês, e você também tem aquele com 18 jogos da PlayStation Plus Collection, que vai ser, acho que você vai poder pegar no primeiro mês de lançamento, todo mundo que tem PlayStation Plus vai poder ganhar 18 jogos, jogos hits do PlayStation 4. Exatamente, tem uma lista aparecendo aí pra vocês e de jogos. Sim, sim, sim. Vale a pena, bem interessante também. E se você nunca assinou o PlayStation Plus, acho que agora deve ser o melhor momento, né, pegar todos esses jogos. Porque lembrando, quando você pega esses jogos, você tem eles, até enquanto você tem sua Plus, você tem eles na sua library, e aí se você não pegar Plus, sei lá, por dois meses, quando você pegar Plus de novo, vai estar lá, você vai poder jogar. Vale muito a pena, a Plus e o Game Pass e o Xbox, na minha opinião, se você tem os dois, você só pode pagar por um, eu acho que o do Xbox é melhor. Sim, eu acho que o Game Pass é o melhor serviço de games pra você poder pegar, porque 200 jogos, normalmente esses aqui tem vários jogos, só que nem todos eles são jogos bons, né, um ou outro, igual a PlayStation Now, a PlayStation Now tem, acho que são alguns jogos bons mesmo, de graça que a maioria são jogos menores, né, então, não tomou. Já o Xbox Game Pass tem jogos bem famosos, tipo Ark, Dead by Daylight, todos os Halos. É, aí que tá, né, no caso do Xbox, a gente tem as franquias-chave dele, né, como Halo, Forza. Kier's of War. Kier's of War. Só que, assim, um detalhe que muita gente tá pensando é, eu compro um PS5, um Xbox Series e um PS5, né, uma pessoa com grana, vamos pensar, ah, o universo, a pessoa tá, achou bem dinheiro, e vai ter um PC Game também. E eu acho que se a pessoa tem um PC Game, o Xbox, ele não é necessário. É, eu acho que o Xbox, ele é mais um PC, ele é tipo um PC Game. Toda que o Game Pass do Xbox, na verdade, se você comprar o Game Pass do Xbox, ele serve pro PC também. Não, todos os jogos que você tem no Xbox, todos eles vão rodar em PC. Não, no caso são todos. Não, porque tem alguns jogos que são, tipo, versões exclusivas do Xbox. Por exemplo, The Sims, ele não, você não consegue, mesmo sendo de graça no Xbox, você não consegue pegar ele no PC, porque aquela versão que tá de graça é a versão do Xbox. Sim, mas a grande maioria dos jogos, Halo, tudo isso, você consegue jogar na versão do Windows 10 no PC. Sim. Agora, já no caso do PS5, muda de figura, que os jogos exclusivos do PS5 são exclusivos do PS5. Sim. Você não tem outra plataforma, você não consegue jogar no PC, o War of War, o Gran Turismo, o Final Fantasy, que vai sair a versão nova do Final Fantasy Pro, PS5 também. Então, você precisa ter o console. Uma coisa, a minha opinião, na verdade, dessa geração é, pro lançamento, vamos dizer que daqui a alguns anos, no Resident, você planeja ter os dois consoles, mesmo que seja daqui a cinco anos, você planeja ter os dois consoles, eu acho que no começo, o melhor pra você agora, se você quer comprar um lançamento agora, nesse primeiro ano, eu acho que o primeiro você vem com o PS5, porque ele tá com mais jogos. O Xbox teve o Halo Infinite, que é um jogo que o pessoal tava amando, só que tá dando delay e até agora eles não deram uma data fixa. Eles tinham falado em janeiro do ano que vem, mas eles já mudaram. Então, eu acho que de começo, o seu primeiro console deveria ser o PS5, e daqui a alguns anos, se você tá tentando pegar um outro, aí vai pro Xbox. Porque o Xbox ainda não vai ser um console bom, na verdade, porque eles anunciaram também que você pode pegar seus jogos do Xbox One, do Xbox One X e do Xbox 360, botar neles, e eles vão botar, vai dar um upgrade do seu jogo, você vai poder, vai carregar mais rápido, o jogo vai rodar melhor. Mesmo sendo um jogo do Xbox 360, por exemplo. Lembrando que aqui não tem nem sonista, nem caixista, como chamam, porque a gente tem os dois consoles, a gente joga igual, só que assim, se você for parar pra pensar, em relação ao que a gente vive, a gente mora aqui nos Estados Unidos, você dá pra notar claramente que o hype em relação ao PS5 tá maior do que o Xbox. Sim, mas o Xbox tava maior, só que aí eles começaram a dar delay em tudo deles, e aí... Não, eu acho que o Halo foi a Gota Daga, quando eles adiaram o Halo foi... Mas foi uma coisa boba, porque o Halo, quando o primeiro foi anunciado, lançaram o trailer, o pessoal não gostou, acho que os gráficos estavam com o gráfico de Xbox One, e aí foi por isso que eles deram delay, vai abaixar as vendas, claro, só que eu acho que foi um jogo bom, porque se eles tivessem lançado, imagina, lançar o Xbox Series X com o Halo, só que o Halo é um lixo, o pessoal não vai querer comprar ele melhor, vai ficar com a reputação baixa. É verdade. Não, ainda mais você queimar com o título como o Halo, né? Mesmo que você lançar o God of War pro Playstation com uma qualidade ruim, não existe, não tem como, você lançar o Gran Turismo com uma qualidade ruim, não tem como. É que, na verdade, a vantagem do Playstation é os exclusivos, né? A Playstation sempre está no topo, o pessoal sempre fala que o Playstation é melhor por causa dos exclusivos. A Microsoft, ela não tem um exclusivo grande, só o Halo, claro, é gigante, só que, tipo, se você se comparar com, não estou falando, o jogo sozinho, se você pegar alguém, se você perguntar pra ele, você prefere jogar Halo, ou você prefere jogar God of War, Spider-Man, todos aqueles jogos, é difícil. É, a questão da Sony estar trazendo o Miles Morales, já no lançamento, acho que foi uma jogada muito boa. Se fosse sim o Miles Morales, só aqueles outros jogos, eu acho que o Xbox e o Playstation ia ficar bem assim na linha. Só que botaram o Spider-Man, que foi o jogaço, né, o de 2018, agora com esse outro, que é um jogo que pessoal está com hype, acho que foi uma trática muito boa. Ah, não, no caso, a Sony mandou muito bem. Um detalhe muito que a gente fala com relação à estética, né, qual console você pegar, tem muita gente que odiou o modelo, o design minimalista do Xbox. Os dois design aqui, os dois design para o PS5 e do Xbox, eu não gostei de nenhum dos dois, eu prefiro o do PS4 e o do Xbox One. E você, o que você acha? Não, também, porque eu achei aquele quadradão assim, parece uma CPU. Realmente, eles fizeram, parece uma CPU. É o que o Daniel falou para acomodar melhor os componentes. É, parece uma caixa de som, né, que a gente tem uma caixa de som igualzinha. E no caso do PS5 ficou bem futurista, tem que ver na mão, realmente. Ficou futurista, só que eu não gostei. Ele é um design bem bonito, tipo, você botar numa mesa branca, assim, junto ao seu controle, vai ficar um negócio bonito, só que eu não gostei muito, eu não sei, eu não gostei da forma que ele é todo curvado, o que eu já me acostumei, né, com os consoles todos deitados, você pode botar eles deitados, só que o Xbox, eu não gostei da versão do PS5 deitado. É, e um detalhe também, né, para quem aí, outro pai do lado aí, do outro lado que sabe que tem esposa, etc., ele é um objeto que chama uma certa atenção. Então, numa mesa, num móvel, sua esposa, né, pode fazer tipo assim, e, cara, mas é que realmente ele vira um destaque ali, o tamanho dele, porque ele é bem grande, ainda tem LED em volta, as curvas já tem deitados em LED, mas, enfim. Uma coisa chata também, que esse console agora não vai ser tão fácil de você ficar movendo de lado, ele tá do modo em pé, porque ele tem um stand, né, você tem que botar com parafuso, aí você fica movendo, olha esse box só não, só vira. Ah, isso aí. Bem, o aspecto que a gente tem com relação também ao VR, que o VR melhore bastante, né, porque agora você tem o Quest. grande, né, da Playstation, é o VR, né, eu acho que um bom da Sony, que é, ou exclusiva, eles, a Sony vai mais pegar essas franquias grandes, tipo, Marvel, ela não pegou o Marvel's Avengers, por exemplo, mas ela pegou itens exclusivos da PlayStation Plus, elas pegaram o, da própria PlayStation Plus, de jogos de semana, ou meses, o Xbox tem Xbox Live, mas não troca todo mês, só que adiciona um jogo a cada seis meses, eu acho. Então, é meio assim, só que com a PlayStation Plus todo mês, e os exclusivos, por exemplo, elas também, ela viu que o Five Nights at Freddy's, o jogo do VR, deu um boom, né, quando lançou para o PSVR, tanto que eles até já compraram a franquia do Five Nights at Freddy's, ah, que vão lançar agora, os antigos, né, as versões do celular, que eles entraram para os consoles, está no Xbox, só que vai lançar um novo para console, que elas já compraram para eles, então vai ser um outro exclusivo do PS4. PS4, não PS5. PS5. O outro atalho pessoal fala muito em relação a qual é a melhor máquina, qual tem o melhor processador, melhor capacidade gráfica. O Xbox já foi provado a ser o melhor assim. Ele tem, mas assim, aquela questão, na prática, sinceramente, você não vai ver uma diferença tão grande. Sim. Ah, vai ter o load mais rápido, ah, beleza, o load... Mas se é um segundo, dois segundos, não vai matar. Exatamente, é uma coisa que assim, fala assim, ah, tá, esse aqui carrega um segundo mais rápido, esse aqui carrega dois segundos mais rápido, ou às vezes até em milissegundos. Ah, né, sinceramente isso aí para a gente não faz diferença. Sim, eu estava vendo um vídeo até no YouTube um dia desse pessoal que pegou o Xbox Series X e o PS5. Antes eles carregaram o GTA e o Xbox foi por um segundo, mas foi um ou dois segundos a mais do que o PS5. E eu fui nos comentários, só todo mundo falando que o Xbox é muito melhor, carrega muito mais rápido, mas são só dois segundos. É, é aquela questão justamente dos fanboys, né, do Xbox, do Playstation, mas enfim, acho que isso é uma coisa que em Harder, assim, a grosso modo, eles são semelhantes. Claro, quem pegar a versão mais simples, tipo o Xbox X, o Series X, já é diferente, porque ele é uma máquina realmente bem mais simples, o do PS5, não, a versão digital dele, é a mesma coisa que o PS5, só que com, sem o CD, o do Xbox já é uma versão mais fraca. É, mas claro que também tem a diferença de valor, né, da questão do PS5 para o PS5 mais simples, você vai ter 100 dólares. Só que você não pode ter nenhum jogo de disco, e que é uma coisa muito ruim, na verdade, você pode até falar, ah, vou pagar mais barato para a mesma máquina, só que você não vai poder jogar jogo de disco, ou seja, se você sentar numa loja, daqui a um, você vê o novo Call of Duty por 20 reais, você não vai poder botar, só que quando você chegar na sua casa, você vai ter que pagar o preço inteiro para o Call of Duty. É muito a gente falar assim, ah, eu prefiro tudo digital. Realmente, só que o digital está limitado ao valor que a Store vem de você, seja na Microsoft, seja na Microsoft, você não pode passar para os seus amigos, por exemplo, se eu tenho um disco aqui, eu posso dar para o meu amigo, ele bota lá, dá um load e bota. Se eu tenho um digital, ele tem que botar a minha conta no PS4 dele, e ele tem que jogar na minha conta, porque não deixa jogar na conta dele, só se ele fazer o PS4 Home, que a maioria das pessoas tem o perfil principal deles, como o Home do PS4 dele. Exatamente, então assim, isso também é uma coisa complicada, não acho que vale muito a pena não. É, eu acho que jogo de disco, alguns jogos digitais, por exemplo, vale mais a pena, você pode até comprar com pano, só digitar uma coisa que eu acho que não vale a pena, porque acaba que você paga mais, e é mais difícil, por exemplo, se eu tenho um disco aqui, eu passo para você, você vai lá e joga no seu. Lembrando que eles são do tamanho dos jogos, jogos atualmente estão vindo com uma média até de 100 GB. Sim, a Activision já anunciou que o novo Call of Duty vai ser 90 GB, no PS4, no PC vai ser 120 GB, e no PS5 vai ser 133 GB. Aí você imagina, 1 TB não é grande coisa, imagina você pegar o de 500 GB, só um jogo, sendo que você nunca tem 500 GB livre, você tem o espaço para o sistema. E fotos também, se você tirar a captura, se você gosta de fazer gravação. Então assim, já complica, aí você tem que comprar um HD externo, aí muita gente fala, beleza, eu vou comprar um HD externo de 2 TB, 4 TB, é mais um gasto, no caso do PS5 vai ser aquela memória NVMe, M2, que não é um SSD, parece uma memória, mas ele é um SSD, só que não é barata. Então assim, principalmente no caso da realidade brasileira, em que uma memória dessa deve ser bem cara, eu não tenho nem ideia do valor, mas estou mostrando aqui embaixo. Então assim, é complicado, você compra um aparelho que já custa 4.500 GB, você compra mais uma memória, você precisa de mais um controle, porque você vai jogar com alguém da sua família, enfim, é ou seja, você compra um fone de ouvido, porque você vai jogar online, você de repente quer comprar justamente o custo. É, um bônus, até agora que você não precisa do fone tanto, igual antes, agora você tem o microfone no controle. Agora, que traz a outra coisa, uma outra fator, agora que eu quero saber, customização, que antes, na verdade, nessa última geração, sempre na internet, eu ouvi skin, que são aqueles adesivos, que você consegue comprar por causa do seu controle, ou então uma skin para o seu controle, ou então a própria console, que teve aquele lá do Homem-Aranha, quando lançou o jogo, aquele console todo, customizado do Homem-Aranha, como é que você acha que vai ser essa geração? Essa geração, você acha que é a questão do faceplate, né? Você pode utilizar o faceplate, só que a Samsung, a Sony, na verdade, dessa vez, ela está bem mais rigorosa, né? Eu não sei se é por causa que não lançou ainda, que eles deram ban naquela loja lá, eu não sei se é porque não lançou, ou se é porque eles querem que você compra o oficial deles. É, também tem isso, provavelmente ficaria oficial no início. Agora, já a customização no Xbox, provavelmente vai ser muito mais simples. É, vai ser muito mais fácil. Porque como ele é uma caixa, ali vai ser fácil agora. Não precisa nem comprar um adesivo sucessivo, mas se você tem, por exemplo, eu estava até vendo um cara, que ele já tinha ganhado, um vídeo, estava vendo um vídeo de cara, ele já tinha ganhado, e é bem legal, por exemplo, você pega os adesivos, dois adesivos de personagem, Homem de Ferro e Capitão América, e você bota o próprio adesivo de um lado, fica legal o troço, você pode fazer tudo customizado, porque fica legal. É, porque ele é uma caixa, realmente ele é o Xbox dessa vez. O miserável é um gênio! Agora, no caso do PS5, já não rola, porque ali você... Ou o Xbox vai ter aqueles decals, que são aqueles adesivos que eles vendiam, ainda vai ter, só que o PS5 provavelmente não vai ter mais decals, porque ele tem aquela curva. Ou seja, se você botar um decal ali, mesmo que ele vai ficar... Alguns vão ficar maneiros, só que alguns que ele tinha uma foto grande, o personagem não vai ficar tão legal, igual ficava antes, aquela coisa reta. Exatamente. E sem contar que tem que ser um bom aplicador de decal, para conseguir botar um decal ali, não tem um monte de curva, né? Eu nunca quis comprar, eu tive o pessoal comprando aqueles adesivos, para botar no controle, mas eu nunca quis comprar um, porque eu ficava com medo de botar, e ficar torto. É, complicado. E no caso, o fato que vai ficar com bolha torta, sei lá, enfim, em habilidade zero, para esse tipo de coisa. A única coisa, o adesivo é muito mais prático. É. O que está rolando muito na internet também agora, está sendo o pessoal pensando, se vale a pena você pegar o PS5 Xbox agora, ou você esperar um pouco? Na minha opinião, se você é uma pessoa que tipo, que você está com o dinheiro que você quer, que você sabe que você vai comprar, eu acho que vale a pena agora, porque você vai ter um dos primeiros a checar, e você também tem, e os lançamentos estão mais fortes do que o do, da geração passada, dessa transição, nesse aqui você está com a minha aranha, que é um jogo muito forte, nesse Godfall, o PlayStation está dando um hype imenso, hoje eles tiveram dois vídeos no canal do YouTube dele, seguidos, desse jogo Godfall, então eu acho que ele está com um lançamento muito bom. Já o Xbox, é uma pessoa que está no Xbox, eu tomei em dúvida, depende, se você é muito fã de Xbox, se você tem muitos jogos no Xbox, eu já vejo mais pessoas que tem muitos jogos no Xbox, não querem trocar, porque vai perder todos aqueles jogos. Eu acho que, ou você espera, mas se você é uma pessoa que você quer muito trocar para a próxima geração, você vai, porque o Xbox não tem nenhum lançamento assim. É forte. Muita gente até fala, com relação ao PS5, simplesmente não vale a pena você esperar um pouco, esperar sim, foi o que ele falou, você tem o dinheiro, beleza, compra, fato. Agora, não vale a pena você apertar para ter, porque você não tem uma biblioteca muito grande, jogos do PS4. E a gente não sabe tantos discursos, né, a Sony já anunciou, na verdade, esse é um bom, né, do PS4, é que ele está, a Sony, a Microsoft não está quase anunciando nenhum jogo, só que está tendo todo dia no canal da Playstation, vários anúncios exclusivos, tipo aquele jogo do Harry Potter, Five Nights atras, tudo, então a Sony está vindo muito forte, agora, já está fazendo um marketing imenso, mostrando todos os jogos que se envolviam, para o pessoal pegar e já saber o que esperar, né, em vez de ter que esperar, tempão. um detalhe é que eles já fizeram uma observação, uma aspas, foi feita uma rejeira reversa no código de alguns jogos, novos de Xbox, e detectaram um trecho de código em relação a VR. Então, eu estou começando a especular, que pode ser que pinte, aí para frente, não queira esse ano que vem, mas, um ano, dois anos, quem sabe, de repente vai ter um VR, vai ter um VR, até porque eu acho que o VR é o futuro, porque bombou muito na Sony, faz sucesso até hoje, a gente tem o Oculus Quest, o Oculus Rift, que também faz sucesso absurdo, o Quest sendo a versão 2 dele, então, eu acho que é normal, é, da Xbox, ir para esse lado também. Eu acho que, daqui a algumas gerações, eu acho que essa versão de VR vai dominar, se a gente fizer um negócio, sei lá, daqui muitos anos, sei lá, uma sala que você pode montar, sei lá, aqui no estúdio, por exemplo, a gente vai montar uma sala, que você consegue ter um mundo aberto inteiro, eu acho que o teu VR vai ser, o futuro agora dos jogos, né? Porque o único problema do VR agora, é o pessoal que tem problema de vista, essas coisas, então, ainda está no começo. Então, para finalizar, a última pergunta aqui, qual que você acha, que se, vamos dizer que você, só pudesse comprar um, qual que você compraria no começo? Assim, como tem essa questão do PC, eu falei, do Xbox, eu optaria no início, por ter exclusivo, já ter, já mais morales, o PS5, isso seria a minha opção inicial, por esses motivos exclusivos, e você? Eu acho que eu iria também, para o PS5, outra coisa, porque, esses trailers, por ele estar anunciando, fazendo um hype gigante, se a Microsoft, tivesse feito essa coisa, que a Sony está fazendo, eles estão anunciando, os jogos de 2022, a Sony, se eu estivesse anunciando, essa linha de jogos, todos os dias, traria um hype, porque você vê, a Sony, acho que são cinco jogos lá, que a Sony mostrou, que eu quero muito jogar, ou seja, você cria um hype, e a pessoa influencia, a comprar, então, eu iria com o PS5, por agora. E você? Comenta aí embaixo, qual que você prefere, se você prefere Sony, Xbox? Exatamente, você está pensando em comprar algum, você pretende comprar no ano que vem, qual vai ser o seu console, deixa nos comentários, a sua opinião, vamos continuar esse debate, e assim, diz a sua opinião, o que você acha, o que você acha que seria melhor, um Xbox, o que seria melhor o PS5, o que seria melhor, não, não comprar nenhum, e aguardar, ou investir no PC game, enfim, vamos discutir aí, saber o que que dá. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, porque ajuda a gente bastante, mostra que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Se você já tem esse tipo de debate, a gente pode trazer outra vez. Qual é a coisa que vocês quiserem falar, você está fazendo uma live, na sexta-feira que vem, porque os consoles já vão estar aqui com a gente, conversar nos Estados Unidos, qual é a coisa que a gente vai trazer uma live, falando o que a gente já está achando dos dois consoles, já vai ter jogado um pouco dos dois consoles, o que que você está esperando. É, você achar interessante, nessa live a gente pode deixar... Tem algumas perguntas também, né? Pode deixar o console ligado, a gente vai mexendo ali, vocês perguntarem, a gente pode olhar o que vocês perguntarem, enfim, fica aberto, aí depende só se vocês vão querer ou não. Começa aí, querem live ou não querem live. Beleza? Então, galera, muito obrigado. Pai Nerd. Pai Nerd. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto